Galera, como o jogo do Vasco no final de semana é às 11 horas da manhã, eu tô lançando esse Preleção sobre Vasco na véspera, né? Porque não dá pra lançar no domingo até o jogo começar, é muito pouco tempo. Por conta disso, eu vou acabar falando muito o jogo de hoje, o jogo de hoje, força do hábito, né? Então, você já é leve. Vamos lá, vamos começar o Preleção sobre Vasco. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru, de volta na área, porque amanhã tem jogo do Vascão. Pois é, amanhã, às 11 horas da manhã, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe o Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. Pois é, o Vasco vendeu aí o seu mundo de campo pra Brasília, um gesto que, por si só, gera muita polêmica, né? Essa questão de até que ponto a parte financeira deve se sobrepor à parte esportiva do futebol, né? A parte do resultado. Porque eu acho que a gente pode afirmar com certa certeza que, se esse jogo fosse em São Januário, o Vasco ia ter muito mais o fator casa jogando a seu favor, né? Não só porque o estádio em si é o estádio que o Vasco conhece, é o estádio que o Vasco está acostumado a jogar, como a própria questão da torcida, né? Em São Januário, a torcida seria inteira do Vasco. O jogo sendo em Brasília, por mais que muitos vascaínos vão aparecer lá, vai ter muito corintiano também. Não foi à toa que quiseram comprar esse Vasco e Corinthians. Não quiseram pegar um Vasco e Grêmio, um Vasco e Esporte. Eles estão comprando esse jogo confiantes de que a torcida do Vasco e a torcida do Corinthians vai comparecer na partida. Então, só por conta disso, já é uma questão que a gente fica, né? Será que vale a pena vender? O Vasco parece que vendeu por 800 mil reais aí, esse mando de campo. Se levar em consideração que no jogo contra o Grêmio, que deu ali 7 mil, 8 mil pagantes, o Vasco teve prejuízo. No Bordeaux disse que deu prejuízo de 40 mil. Enfim, é um lucrinho aí, né? 800 mil reais, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tem a questão da viagem, o desgaste, né? Acabou de ir lá do Equador, já teve que pegar uma viagem longa de novo para Brasília. Então, tudo isso a gente vai pondo na balança. Agora, eu acho assim, é complicado na situação que o Vasco está, na Pindaíba, situação financeira, ficar abrindo mão de dinheiro por menor que seja a quantidade, né? A gente tem que levar isso em consideração também. E eu acho que o Vasco está aproveitando, aproveita para, além de ganhar essa graninha aí, também fazer um trabalho de marketing, ajudar a projetar aí o próprio projeto de sócio-torcedor em mais cidades do Brasil. Brasília é uma cidade cheia de vascaínos. Muitos espectadores aqui do Sobre Vasco são de Brasília. Muitos dos apoiadores do canal, os conselheiros do Sobre Vasco, são de Brasília também. Vão estar hoje, quer dizer, amanhã, nessa partida. Então, é legal você dar um agrado para toda essa parte da torcida, né? E eles estão fazendo isso, eles estão dando desconto para quem for sócio. Parece que todo mundo pode comprar com 50% de desconto, em troca de um quilo de alimento, para evitar aquelas coisas de meia entrada, né? Mas o sócio do Vasco pode pagar até 75%, então é 50% em cima do 50%, consegue comprar bem mais barato. Estão entregando carteirinha. Quem virou sócio e não pegou a carteirinha ainda, vai ter oportunidade, pelo menos alguns sócios, né? Estão fazendo uma ação de entregar a carteirinha para alguns sócios lá no hotel que o Vasco está. Então, a gente está ganhando um dinheiro pela venda do mando de campo, né? Pela venda da partida. Estamos também acionando um pouco mais o nosso cadastro de sócios, ampliando aí os benefícios para os sócios de Brasília. Então, acho que é vantagem. Vão perder tecnicamente um pouco, com certeza. A gente, se o jogo fosse em São Januário, as chances do Vasco sair com o placar positivo eram um pouco maiores. Mas é aquela situação complicada em que o Vasco se encontra. Você nunca vai conseguir a situação ideal. Você sempre tem que ceder um pouco de um lado para ganhar do outro. Se a gente considerar que esse dinheiro pode ajudar, por exemplo, a deixar os salários do Vasco em dia, é uma forma também do financeiro estar apoiando a parte técnica. Porque a gente sabe que grupos de jogadores com salário atrasado tendem a cair de rendimento. Então, vamos torcer para o Vasco conseguir superar essas dificuldades, né? Vamos torcer para a torcedora do Vasco e para o próprio time do Vasco transformar uma negarrincha num novo São Januário. Eu acho que o mais importante é a postura do Vasco em campo. Não é porque está jogando fora de São Januário, fora do Rio de Janeiro, que vai deixar de se portar como se estivesse jogando em casa. Porque, para todos os efeitos, é mais um jogo em casa do Vasco da Gama. E a gente precisa ver um Vasco ofensivo. Eu acho até que o Jorginho tem sofrido muitas críticas aí por ser retranqueiro, né? Por deixar o time na defensiva demais. E eu concordo também, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, desde a época da primeira passagem do Jorginho, sabe o tanto de ressalvas que eu tenho em relação ao Jorginho. Considero ele um técnico retranqueiro, sim. Mas eu dou ali uma aliviada para ele nos últimos jogos. Porque, quanto ao Grêmio, o Vasco começou bastante ofensivo, né? Depois que perdeu um jogador, é que ele acabou se fechando mais atrás. E eu acho que, gente, não tem jeito. Você jogando com um a menos em campo, no futebol de hoje, onde o físico faz muita diferença, não adianta querer jogar de igual para igual. Só ia desgastar mais o time. E aí a gente poderia até não conseguir a vitória, que nem conseguiu se fechando todo lá atrás. É um risco calculado que o Vasco teve que correr. Jogando lá também, mesma coisa contra a LDU lá no Equador, sabe? Deu para ver que o time sentiu. Não sei se foi o cansaço, não sei se foi a altitude. Não sei se foi o desfalque dos jogadores. Mas deu para sentir o time inteiro jogando mal. O time inteiro jogando mal. Então, por conta disso, eu acho que até não dá para botar na culpa do técnico o time ter ficado mais retrancado, o time não ter conseguido atacar com agressividade. Eu acho que... Nem achei que o Vasco foi retranqueiro contra a LDU. Eu acho que o Vasco não tinha esquema tático nenhum. Ficou perdido em campo ali, deu muito espaço lá atrás e não conseguiu criar espaço na frente, né? Se fosse uma retranca, ou pelo menos uma retranca bem feita, no mínimo, tinha se fechado melhor lá atrás. Não tinha tomado gol com o cara cabeceando livre, com o cara recebendo a meio metro de distância do marcador. Então, eu acredito, apesar de, repito, admitir que o Jorginho é retranqueiro sim, e ao longo da temporada, a gente deve ver isso, principalmente jogando fora de casa, eu acho que não é para tanto também. E eu acredito que hoje a gente vai ver um Vasco tentando tomar conta das ações do jogo, né? Fazer, puxar a responsa da partida para si e buscar a vitória a qualquer custo. Porque, vou falar mais uma vez, é jogo em casa, esses jogos são super importantes. O Vasco tem que tentar fazer o máximo de pontos possível. E o Corinthians também não está em um bicho de papão, né? Está mal das pernas, não está se encontrando ainda aí com o novo técnico, desde que o Carreira saiu, não tem talentos individuais de ganho de destaque, os poucos que tinha aí acabaram saindo nessa janela do meio do ano. Então, é uma oportunidade. O Vasco não ganha do Corinthians há um tempão, né? Ouvi falar que desde 2010, não sei se é exatamente esse o número, mas há bastantes jogos que o Vasco não vence do Corinthians, então hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade, amanhã, desculpa, amanhã é uma oportunidade, porque, apesar do Vasco não estar nem tão bem, né? Não está com o time de março, nem está num momento excelente, o Corinthians está bem mal também e a gente pode se aproveitar disso. E está num clima bom, o Vasco está num clima bom, como há muito tempo a gente não via aí no clube, né? Fez boas partidas nessa volta aí da Copa do Mundo, né? Jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Grêmio, conseguiu um resultado importante, mesmo com uma menos. Tem uma série de notícias positivas aí que vêm impactando no bom humor do torcedor, o lance da anistia dos sócios, a própria questão da contratação do Maxi e outros nomes que vêm sendo ventilados por aí, os painéis de São Januário. Então, tudo isso dá um clima de otimismo na torcida vascaína. O torcedor brasiliense com certeza vai apoiar os torcedores de fora do estado, de fora da cidade do Rio de Janeiro, até por ver menos jogos do Vasco ao vivo, costumam ser bem mais compreensivos com o time do que o torcedor que costuma em São Januário, que é mais implicante, se irrita com mais facilidade. Então vamos torcer para, em campo, os jogadores terem essa consciência, e o do Jorginho ter essa consciência de que é importante atacar, de que é importante procurar o gol a todo momento, e que na arquibancada a torcida também cumpre essa briga e apoie o time, mesmo que passe por eventuais dificuldades na partida. E o suposto, qual que deve ser a escalação, então, para esse confronto contra o Corinthians? No gol, o capitão Martin Silva continua lá, né? Continua em excelente fase aí, e é uma das garantias de uma defesa sólida para essa partida. Na lateral direita, continuamos também com o Luiz Gustavo, que é outra garantia de um setor defensivo mais aguerrido e mais compacto. Ele, que é zagueiro de formação, não apoia tanto, é o grande ponto negativo dele jogando lateral direito, mas lá na defesa tem feito boas atuações. Na zaga, temos a volta de Breno, que é o capitão da equipe. Talvez o jogador que mais tenha se valorizado nesse jogo contra a RDU foi um jogador que não entrou na partida, que foi o Breno, né? Porque a gente viu como a defesa se bagunçou quando ele saiu, ele volta a campo hoje ainda bem. Do seu lado, quem deve estar agradecendo muito isso, é o Ricardo Graça, que vinha fazendo boas partidas quando jogando ao lado dele, e quando ele saiu do time, fez aquela partida horrível ali, um dos destaques negativos da partida contra a RDU. Vamos torcer para ele dar a volta por cima nesse jogo aí de amanhã. E na lateral esquerda, temos a volta do Ramon. Para quem estava aí sofrendo com o Henrique na lateral esquerda, vamos ter a volta do Ramon, com certeza, um aumento de qualidade, defensivamente, principalmente, né? O Ramon, ele segura muito mais as pontas ali atrás, tem muito mais tranquilidade na defesa do que o Henrique, e apoiando também, ele é mais perigoso, tem um chute mais forte, né? Chega fechando melhor as jogadas, essa jogada dele ir infiltrando por dentro da zaga, ele é melhor, tem um chute mais forte fora da área, e tem um cruzamento melhor também. Talvez não chegue tanto à linha de fundo quanto ao Henrique, mas tem uma qualidade do cruzamento melhor, então é um grande reforço, a linha defensiva do Vasco aí está bem boa. Do meio para frente, nós temos a volta do De Sábado também, não deixa de ser um pouco mais de experiência nesse meio, a gente não viu o Raul jogando por muito tempo contra a LDU, então ainda me pergunto se o Raul seria uma alternativa viável para o De Sábado, eu sei que Andrei e Bruno Concedei, para mim, parece que não é, não acho que dê para fazer uma dupla de volantes com os dois, tem que ser um ou outro ali jogando de segundo volante, e aí, entre os dois, nesse momento, não tem nem dúvida, né? Andrei tem que ser mesmo o titular, vem jogando muito o garoto, um dos destaques do time aí na temporada, e uma das esperanças de gol para essa partida de hoje é o Andrei jogando ali na volância. Do meio para frente, vamos ter bastante alterações também. O Thiago Galeardo recebeu o terceiro cartão contra o Grêmio, não pode jogar nessa partida. O Giovanni Augusto, como é jogador emprestado do Corinthians, também não pode atuar hoje, atuar amanhã, então a gente vai vir com muitas modificações aí. O Pikachu, que foi poupado contra o LDU, volta naturalmente, né? O Wagner também, com esses outros desfalques, assume a titularidade com certa tranquilidade, e no meio para frente, a gente pode ver até uma mudança mais tática mesmo do time agora, com o Pikachu talvez recuando um pouco mais, e jogando na frente o Kelvin, que deve ser outro substituto aí do Giovanni Augusto, e, jogando de centroavante, o Andrei Rios. Aí me pergunto, como é que ele vai fazer? Será que ele vai botar o Pikachu, mas recuado, centralizado, o Wagner pela esquerda e o Kelvin pela direita? Ou não? Vai jogar o Pikachu para a esquerda, o Kelvin para a direita, com o Wagner jogando centralizado? Enfim, vamos ver como vai ser a formação desse time aí, e vamos ver como o Vasco vai se sair nessa partida. Estou confiante, eu acho que a torcida do Vasco, ela está oscilando muito, né? Joga um jogo bem, acha que o time já é favorito, vai todo confiante para a partida seguinte, aí o time vai mal. Aí já muda completamente o humor, para a partida seguinte já começa a achar que o Vasco não vai ganhar de ninguém, não tem como vencer, está brigando para não ser rebaixado, aí vai bem, aí já muda de humor de novo. Eu tenho tentado ser um pouquinho mais constante aqui, eu acho que o Vasco é um time que oscila assim, mas é um time, não é um timaço, mas também não é um time que vai lutar para cair, a minha confiança é que sabendo jogar, organizando direitinho, a gente consegue ter uma temporada aí tranquila, no mínimo tranquila, quem sabe, se conseguir encaixar bem, se vieram os reforços que estão sendo cogitados aí, até sonhar um pouquinho mais alto. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas para essa partida de agora aí, contra o Corinthians, estou confiante sim de que podemos fazer uma boa atuação novamente, e podemos sair com a vitória, o mais importante é sair com esses três pontos, e eu vou apostar que o Vasco vence, vou apostar humilde, tá? Defesinha ali atrás, com a volta do Breno, trabalhando direitinho, conseguindo segurar as pontas, e lá na frente, um ataque eficiente, que mesmo que crie poucas chances, consiga sair com pelo menos um gol, vamos torcer pelo Vasco vence por 1x0, para mim o gol vai ser do... Andrei, apostando que o gol vai ser hoje do Andrei. Beleza, galera? Então, deixa eu dar um recado importante para vocês aqui. Como vocês sabem, youtuber também é gente, youtuber também tem direito a descanso, então, eu vou sair numa viagem aí, viajar com a minha família, essa semana. Não sei, até acredito que vou conseguir assistir ao jogo contra o Corinthians, mas com certeza não vou conseguir fazer um pós-jogo, tá? E aí vou ficar uma semana fora, e só volto no domingo seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeo nesse meio tempo, tá? Quando eu estiver viajando, nem só por uma questão de tempo, de estrutura, mas principalmente a minha dúvida é se a internet, lá onde eu vou estar, segura aí o tranco de subir um vídeo, isso aí é uma coisa que precisa de uma internet boa para fazer, né? Então, vamos ver, vamos ver. Se der sorte, apareço aí no meio da semana comentando as novidades do Vasco, os últimos acontecimentos, e até eventualmente fazendo um pré-eleção do próximo jogo que vai ser contra o São Paulo. Se não acontecer, a gente volta aí na semana que vem, provavelmente na outra segunda, tentando fazer uma atualização de tudo o que aconteceu, porque uma semana fora aqui, sem falar do Vasco, a gente sabe, acontece coisa pra caramba. Se tem uma coisa aí do qual o Vasco caindo não tem problema, é de tédio, né? Tá sempre acontecendo alguma coisa, nem sempre uma coisa boa, mas sempre acontecendo alguma coisa. Beleza, galera? Posso contar com vocês, então? Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida de hoje, e a gente vai falando. O Vasco! O Vasco! O Vasco! O Vasco!